A Trey, pra mim, ela acaba sendo um braço direito do meu negócio, né, é muito importante. Desde 2008, quando a gente começou a loja, né, evoluiu bastante, com muitos recursos, e isso ajuda muito o crescimento da loja. E hoje, com a tecnologia da Trey, né, a plataforma Trey, eu tenho muitas vantagens aí em cima dessa concorrência, né. Realmente em cima desses recursos, né, muita tecnologia, os recursos atualizados, o pessoal também, o suporte, a escalabilidade da loja, né, tá 100% aí no ar. Cara, isso daí eu acho que a ajuda é bem importante e ajuda bastante no crescimento e na empresa aí. Então, a gente utiliza aí o Trey Checkout, né, é um dos meios de pagamento aí, acho que mais utilizados aí do Brasil também. E ele é bem importante pela facilidade de pagamento, a taxa de aprovação também. A gente já teve experiência aí no passado com outros meios de pagamento, mas a taxa de aprovação era muito inferior, sabe. Então, aí com a parceria com a Trey, a gente teve uma opção muito boa aí do Trey Checkout, uma negociação muito boa com o Trey Checkout. E conseguimos ótimas condições aí pra estar ofertando também pros clientes e pra estar se tornando mais competitivo no mercado. Além da vantagem de ter o recebimento antecipado, o que ajuda muito o empreendedor aí, o lojista, a estar ampliando seus negócios ou até mesmo tendo algum benefício na compra, alguma vantagem aí no produto pra se tornar mais concorrente aí no mercado. Sim, indico a Trey, sim. Já indiquei pra algumas agências, amigos e vim aqui também pra estar vendo uma parceria, pra estar indicando aí pros nossos clientes. Já fiz teste em outras plataformas e dentro das que eu testei, né, a Trey, ela foi a que saiu melhor em relação ao custo-benefício, recurso, escalabilidade, entre outros. Trey, ela foi a que saiu melhor em relação ao custo-benefício.